Oi, meninas! Sejam todos muito bem… Ai, gente, que pedação! Vou trazer pra vocês alguns recebidos pagos da Shem. Ai, eu só olhei por cima. Ai, que bonitinha! Olha, comprei uma blusa de manga longa, escrito Baby Girl. Olha essa blusa, que coisa mais linda. Escrito Angel, que é o que eu sou, uma anja. Ai, que lindo este cropped. Ai, olha esse. Ai, ele é transparente. Ó, uma pegada saraguandras. Olha isso. Que linda! Temos também essas três lentes, que eu vou provar pra vocês em outro vídeo. Pra vocês verem bem, eu dar zoom. Ah, isso daqui não é meu, não. Isso aqui é do meu amigo. Vamos lá, vem. Todas. Vamos lá, vem. Ele pediu pra comprar, porque aqui chega mais rápido. Ó. Eu acho que é como se fosse um costeiro, sabe? Assim, sei lá. Ó. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e dos recebidos. Um beijo e até nosso próximo vídeo Fui!